Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli, aí ó, a vovózona sendo restaurada, tá? Fazendo uma pintura diferenciada, mais escura na cabine, já foram feitas as pinturas laterais, da parte laranja todinha, tá galera? Gostando pra vocês, vocês podem dar aquela moral, dar o likezão aí, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Valeu galera, nosso espaço aqui, tanto no Kawai, tanto no YouTube, vocês sempre estão aí ajudando, tá galera? Agradeço demais vocês aí, ó, me sigam aqui no Kawai, me sigam no TikTok, no Instagram, tá? Também no YouTube, que tem vários vídeos, todo dia eu lanço vídeos aí, sempre com dicas, orientações, mecânicas, parte elétrica, pintura, valeu galera? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, compartilha esses vídeos no seu status do Zap, em seus grupos de Zap, valeu? Tamo junto, hein?